Isso aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Aventurecia Projeta Mar, que quem está falando é o Tico Paraná E no vídeo de hoje, gente, ó, nós estamos falando sobre esse bichinho aqui, ó Olha isso aí, o nosso Tectecol de metal que acabou de chegar, né? A gente tem mais um equipamento aí, pra fazer essa aventura aí, ficar mais top ainda, né? Olha lá, ó, já deu sinal aqui do portão, portão de ferro E a gente vai ver esse modelo, esse modelo aí, é bem acessível o valor E o equipamento muito, muito, muito versátil, muito bom, tá gente? Pra iniciantes aí, ó, a nossa expedição, nossas aventuras aí Eu acho que esse Ache, não tenho certeza, já foi comprovado que esse aparelho é muito bom Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse modelo É isso aí, gente, bora lá! Aí, gente, ó, é sobre esse aparelhinho que a gente vai estar falando hoje, ó Baixo custo, que isso é importante, né? Pra gente estar iniciando E a gente vai ter aí uma melhora nas nossas aventuras aí, né? Esses aparelhos aqui a gente vai procurar mais e mais emoção aí, gente, ó Ele contém esse painelzinho aí que é muito fácil de manusear A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aí, certo? E a gente espera, então, que a nossa aventura, ela fica muito mais agradável da agora pra frente A gente tá melhorando aí os nossos equipamentos pra que a aventura seja mais completa, né, gente? Então é isso aí, gente, ó Veio nessa caixa aqui, né? Acabou de chegar hoje E a gente abriu já Veio, né? Aqui com duas pilhas de nove, nove volts Veio assim desmontado A gente andou mexendo com ele aqui um pouquinho, né? E a gente vai começar a montar aqui pra dar uma ideia Então isso aqui é a frente dele É, os botão, né? Deixa eu virar, aí, isso, ó Aí, segura aqui, Juno Vai segurar aqui pra mim Aqui, ó Esse botão aqui, gente, ele é frequência, tá? Esse aqui vai É... Modificar ali o lado do... Metal Isso é pra todos Sensibilidade O volume, né? Esse aqui vai fazer o volume Pra você ouvir o beep ali na hora que deitar alguma coisa A luzinha vermelha Ela vai acender quando a bateria estiver terminando a carga Vem aqui pro fone de ouvido, tá? E vem aqui, então, a frequência Você vai ligar E você vai aumentar aqui a sensibilidade Então, vamos lá Vamos começar a montar ele aqui Muito fácil pra trabalhar Muito fácil pra manusear Vamos lá O encosto de braço O descansar de braço, né? Ele vem com a haste De alongador Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Vai encaixar essa parte aqui Muito fácil pra mexer, gente, ó E vai rosquear aqui, ó E aí você vai É... Determinar aqui o tamanho, né? Antes de apertar Você consegue, ó Trabalhar essa parte aqui, ó Vamos deixar aqui mais ou menos Onde que eu deixei aquela hora Rosqueou, apertou Pronto Agora Suporte Vamos ver o suporte, gente Essa aqui tem uma bobina aqui dentro, ó É... Na verdade são duas, né? São duas pra detectar Alguns tipos de metal Tá? Vem ali o plug Que vai ser encaixado aqui dentro Tá? Não tem como errar Porque já tem uns pininhos aqui desenhados, ó E vem É... Os parafusos ali pra prender Ela aqui, ó Então vamos prender ela aqui Vamos lá Então vamos acertar aqui, ó Buraco Pronto Muito fácil, gente Facílimo de mexer com esse aparelho aqui, ó Tá feito E aí você regula, né? Aqui conforme a necessidade, ó Deixa mais firme Beleza? O que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos enrolar Na haste Esse fio É... Pra não ficar aí sobrando demais, né? Nós vamos organizar aqui, ó Pronto Feito isso Vai tomar cuidado com os pinos Certo? Tem uns pininhos ali Vai olhar a posição dele E vai encaixar aqui, ó Pronto Encaixou Aqui, gente Embaixo É onde que vai a haste Do descanso do braço Solta o parafuso Tá? Coloca ela nessa posição Porque aqui, ó Você tem dois ângulos, ó Tá? Vou deixar no segundo aqui Que eu já fiz o teste agora há pouco E gostei mais nesse segundo aqui, ó E vai Achar o buraquinho aqui pra Acertar É isso Certo? Então são esses dois modos que você tem aí, ó E tá montado o nosso aparelho Ah, sim A parte principal, né? A bateria As baterias As baterias tem que ser postas aqui, ó Já vem os polos certinho, tá? Não tem como errar Não dá de outra forma Encaixou Coloca aí dentro Pronto E põe A capinha Do outro lado Mesma coisa Tira a tampinha De proteção, né? Tira o pilo lá de dentro Positivo, positivo Negativo, negativo Não tem como errar Porque o espinho não bate do outro lado, né? Pronto Encaixou Coloca ali Volta A tampinha Tampou E vamos ligar pra ver Aí, ó Já está Montado Agora a gente vai Fazer o teste A canto Vamos lá Tá, gente? Vou fazer um teste com a bobina Olha lá Olha lá De pô Olha lá O que será que tem ali? Olha lá Levanta Levanta a toalha Lá pra gente ver, ó Olha lá, gente, ó Uma aliança Então a gente sabe, né? Que com a aliança, né? Com o ouro Olha lá Ela funciona perfeito, ó Tá vendo? Isso aqui É com a aliança Vamos ver aqui de baixo Aqui dessa Olha lá Ó Levanta a toalha Pra ver aí Olha o que tem aí de baixo Olha, gente, ó Funciona realmente, tá? Agora Aí, ó Levanta aí Pra ver o que tem aí de baixo Olha lá Uma correntinha de ouro Manhada ouro, na verdade, né? Mas tá aí, ó Detectou O que nós vamos fazer agora, gente? A gente vai lá A campo, né? Nós vamos colocar aí na areia Pra testar o resto aí, ó Que bacaninha Vamos lá, então Olha lá, gente Já temos um teste aqui, tá? Na areia lavada Olha lá Já deu o bip Olha lá Vamos ver o que tem aqui Aí, ó Deu pra ver? Porque a minha correntinha já tá livre, né? Deixa aí Vamos continuar, gente Olha lá Ó O que tem aqui Aí, ó Tá? Isso é recuperado também Vamos continuar aí Por cima A gente é bem sensível Olha lá Olha só A gente vai colocar lá O que tem lá Ó A auxiliar aqui, pra ver Tá, gente? Essa areia deve estar uns 10, 15 centímetros de profundidade, tá? Olha lá Achando As moedas Mostra aí Beleza Agora vamos ver se não ficou na hora pra trás, né? Tá vendo, ó Nem sinal Ó Um aparelhinho bacana, gente Bem legalzinho Muito bacana Então a gente vai ver aí, ó Esse aparelho aí funcionando lá no meio É... Do mato Quando a gente sair agora Então o Tico Paraná tá aí já com um equipamento Mais um, né? Pra poder, então, a gente tá Filmando, né? Também aproveitando aí, ó Pra Poder Olha lá Entendeu? Pegar a correntinha e já Fus na outra Vamos guardar aí Porque se perder Já viu, né? Então é isso aí, gente, ó Um equipamento bacana Leve Fácil de usar Muito maneiro E a gente espera E ter sucesso, né? Na nossa Procura agora Beleza? É isso aí Bora lá